Música Os caras chegaram, a viatura chegou aqui no cantinho do deserto de uma rua Encostaram, o policial vinha dirigindo essa moto aqui Encostou a moto aí Estão abordando o rapaz ali Estão abordando o rapaz ali Botaram o rapaz dentro da viatura Não sei quem é o rapaz também Voltando aqui Essa moto aí de parada Vinha sendo conduzida por um policial Que encostou aí Em seguida a viatura parou E saiu os policiais E possivelmente o proprietário da moto Ou não proprietário, né? Não sei quem é o rapaz de amarelo Aqui aí, ó Pegou Devolver o capacete pro rapaz Você foi abordado pelo policial ali, né? Sim, policial Pra que que... Por que que te botaram dentro da viatura lá? Eles pegaram dinheiro Levaram um dinheiro que eu tinha Levaram todo o dinheiro que você tinha? Isso Ah, você trabalha com o que? Com uma gente que eu não conheço Você trabalha com o que com a moto? Com a moto, isso Você faz o que com ela? Trabalha com o que? Com uma cobrança Cobrança? Isso Mas você cobra pra quem? Pra alguma empresa? Pra alguma empresa, isso É? E eles te abordaram aonde eles? Pra lá embaixo Lá pra baixo? Isso Qual é o teu nome? Isso Então tá bom Obrigado pela informação Eles foram... Eles te agrediram lá dentro? Não Não? Não agrediram? Só pediram dinheiro? Se lembra quanto é que você deu pra eles? Valor? Se lembra o valor? Qual foi o valor que você passou pra eles? Qual foi o valor? 200 reais 200 reais Eu creio que eles levaram em mais 200 reais Pode ser mais, né? Eles puxaram de você ou você deu naturalmente? Eles puxaram da tua bolsa? Mexeram? Isso Tá bom